Pessoal, vamos falar sobre as descobertas de petróleo no litoral do Amapá. Pode ser o novo pré-sal brasileiro, mas um monte de petróleo ali naquela região. Vamos entender o que está acontecendo e qual é o grande desafio nessa área, porque com certeza tem gente contra isso daí. Essa notícia foi sugerida por Mário77, Ipo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Isso aqui não é descoberta nova, já haviam descoberto esses campos lá no Amapá, mas só agora a Petrobras conseguiu, depois de muito suor, a licença ambiental para começar a exploração desses campos. Que campos são esses? São os campos na chamada Foz do Amazonas. Essa região aqui. Aqui é o Rio Amazonas, a gente está vendo o Brasil aqui, o norte do Brasil. Aqui está o Rio Amazonas e nessa região aqui no litoral do Amapá é onde tem essa grande reserva de petróleo aqui que vai começar a ser explorada agora. A Petrobras vai furar o primeiro poço agora. É uma lâmina de 2.800 metros de profundidade. Então, deve ser um projeto complicado porque, lembra, aqui no Rio de Janeiro, nas bacias aqui próximas, Rio, Espírito Santo, São Paulo e coisa e tal, é relativamente fácil porque já tem toda a infraestrutura para exploração de petróleo aqui próximo. Lá no Amapá tudo vai ter que ser criado do zero na região. Lógico, já tem alguma base lá, mas é muito pouca coisa até aqui. Vai ter que ser tudo expandido e coisa e tal. Muita coisa vai ter que ser construída. Mas a quantidade de petróleo lá é muito grande. Então, vale muito a pena. Estão dizendo aqui que existe um potencial de 30 bilhões de barris de petróleo na margem equatorial, ou seja, essa bacia da Foz do Amazonas, que vai desde o Pará Maranhão até lá no Amapá. Então, vai toda essa parte aqui, toda essa região aqui. É uma grande bacia petrolífera. Além disso, eles estimam 7,5 bilhões de barris de petróleo recuperáveis, de produção efetiva. Porém, na vizinha Guiana, repara que também não é a Guiana francesa. A Guiana francesa não explora. Mas a Guiana mesmo e o Suriname já tem exploração aqui nessa região, que é justamente a mesma bacia, o mesmo lugar aqui, e já tem 5 bilhões de barris de petróleo de reservas recuperáveis, que pode chegar a 10 bilhões aqui. Agora, repara aqui. Essa aqui é a área que eles têm, né? E aqui tem 10 bilhões de barris de petróleo recuperáveis. A área nossa vai daqui até o Ceará. Ou seja, deve ter muito mais ali, na verdade, muito mais petróleo nessa região que o Brasil não explora. Então, é uma boa notícia essa que a Petrobras vai fazer o primeiro posto comercial nessa região. Mas, e por que não explorou isso antes? Já se sabia que tinha isso. Por que não se explorou isso antes? Adivinha? Pela questão ambiental. Essa área foi licitada em 2013. Era o maior bloco licitado nessa época. Porém, o Ibama embarreirou a coisa. O que houve? Greenpeace e outras organizações internacionais alegaram que havia uma espécie de coral aqui nessa região que se a eventual exploração de petróleo poderia prejudicar o coral e coisa e tal, o que não faz sentido nenhum. Porque é uma região de saída de rio, de rio com muita partícula em suspensão. Coral não sobrevive nesse tipo de situação. Então, não tem lógica nenhuma. O que o pessoal fala é justamente que é uma formação que acontece de algas vermelhas que acabam mortas na região. Então, aquilo ali já é uma massa de coisas mortas. Não é um coral aquilo ali. Enfim, mas você sabe como é que é. Sempre que entra a questão ambiental, entra muito forte o interesse europeu, entra muito forte o interesse americano. O pessoal lá não quer que o Brasil explore absolutamente nada na Amazônia. acham que a Amazônia é uma coisa que tem que ser intocada, tem que ficar intocada, o que é um absurdo completo, não tem lógica nenhuma. Eu até concordo que seria um absurdo destruir de forma inadvertida a Amazônia. Isso não é uma coisa boa. Não seria bom pra ninguém, nem pra quem tá lá, nem pra quem é de fora. Mas, dito isso, essa opção também de não tocar em nada é um erro também. Então, no final das contas, é bem interessante isso daqui. Porque, veja, é o que eu falo. Os vizinhos aqui já estão explorando, já estão fazendo coisa. Aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, quando começou essa questão toda aqui, até a França, quem imaginaria, né? Quem imaginaria que a França fosse entrar contra o Brasil, entrou com uma ação contra o Brasil alegando que a exploração de petróleo nessa região poderia impactar a Guiana Francesa, que fica logo aqui do lado, que acidentes ali poderiam causar problemas na Guiana e coisa e tal. O que é uma besteira. É lógico que acidentes podem causar problemas em todos os lugares do mundo. Isso é uma tristeza, né? Mas, quando se constrói esse tipo de coisa, se constrói pra eventualidade não haver acidente. Se houver acidente, indeniza-se a França. Pronto. E, sem contar que os vizinhos do lado de cá não tem problema. Os vizinhos do lado de cá não se importaram de explorar o petróleo aqui. Só o Brasil que não pode explorar aqui. Porque a gente sabe que, no final das contas, não tem nada a ver. Se o pessoal usa a pauta ambiental pra tentar frear o desenvolvimento do Brasil no norte. É isso que eles fazem. Isso é mais do que claro em qualquer situação que você veja. Eles usam essa pauta ambiental. Não é o ambiente o problema nesse caso. Não tem coral nenhum aqui. O que tem é essa planta vermelha, alga vermelha morta. E, tanto que aqui o pessoal fez a mesma coisa. Não teve problema nenhum. Pode ser que afete um acidente de uma plataforma que pode afetar a guiana? É verdade. Pode afetar. Mas é o que eu disse. Esse tipo de coisa, plataformas no mundo todo têm esse problema. Podem afetar países vizinhos. Não tem nada a ver isso daí. Então, finalmente, depois de muita luta, desde 2013, agora a Petrobras conseguiu a licença pra fazer o primeiro poço. E ainda vai ser um poço experimental. Ela vai fazer esse poço pra ver se tá tudo certo, se não tem problema ambiental, se não gera nenhuma consequência indesejada. Mas é o primeiro passo. Tudo dando certo. Muito em breve a gente vai ver mais ação lá. E isso é bom pra todo mundo. É bom pro pessoal que mora ali no Amapá, que vai ter uma economia agora derivada. Pergunta pro pessoal que é aqui de Macaé, aqui no Rio de Janeiro. Tem muita gente lá que vive da economia devido ao pessoal que vai nas plataformas, que faz toda essa parte. Isso traz muita riqueza pra região em que há a exploração de petróleo, né? Então, é uma boa notícia pro pessoal lá no Amapá. E é uma boa notícia pra nós no Brasil como um todo, porque você vai ter mais petróleo. O petróleo um dia vai acabar. É verdade. Todo mundo sabe que o petróleo um dia será substituído por outras fontes de energia elétrica. Mas até chegar lá, eu acredito que a gente ainda tá pelo menos uns 50 anos na frente aqui. Ainda tem uns 50 anos ainda de exploração de petróleo aí, sem problema nenhum, né? Enfim, é uma excelente notícia essa exploração. Finalmente conseguiram vencer essa barreira ambiental. E aí que eu falo. Será que a esquerda na presidência, a gente conseguiria vencer essa barreira ambiental? Ou o pessoal ia acabar jogando mais pra ajudar a França, pra tirar fotozinha bonitinha do lado do Macron e coisa e tal, e acabar deixando a economia da região ali meio que entregue ao Deus dará, né? Eu, sinceramente, tenho medo disso. Porque eu vejo que muitos países ocidentais estão ajudando o Lula, estão fazendo força pro Lula ser eleito. Eu fico imaginando qual será o preço que eles vão cobrar do Lula numa eventual eleição dele, se não vai ser justamente embarrear essas coisas todas de desenvolvimento da região norte, né? E certamente Lula, se vier a ser eleito, eu não acredito que vai ser, tá? Eu acho muito pouco provável. Mas se isso acontecer, ele vai ser um presidente fraco. Então, no final das contas, provavelmente vai acabar na mão desse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.